Eu mudei, não tomo mais cachaça, eu não ando mais em um bar Eu mudei, só tomo açaí, não tomo mais litrão Eu mudei, e a culpa é da novinha que roubou meu coração Ela me chama de meu nego, eu chamo ela de bebê Meu nego, meu bebê, meu nego, meu bebê Ela me chama de meu nego, eu chamo ela de bebê Meu nego, meu bebê Sucesso do Toninho Rocha, menino Amair Cedes, o Moral de Lagoa do Félix Eu mudei, não tomo mais cachaça, eu não ando mais em um bar Eu mudei, só tomo mais cachaça, eu não ando mais em um bar Eu mudei, só tomo mais cachaça, eu não ando mais em um bar Eu mudei, e a culpa é da novinha que roubou meu coração Ela me chama de meu pego Eu chamo ela de bebê Meu nego, meu bebê Eu nego, meu bebê Ela me chama de meu pego Eu chamo ela de bebê Meu nego, meu bebê Eu nego, meu bebê Eu nego, meu bebê Eu flexo, desflexo, meu bebê